Estamos aqui com o pessoal do CTG Pompílio Silva, que acabaram de sair do tablado, os coordenadores, o instrutor, o casal que dançou. Contem pra nós como é que foi isso de dançar a classificatória e depois pensar poxa, estamos na finalíssima do Enarte. Pra nós, o CTG Pompílio Silva, é uma enorme satisfação estarmos então na grande final do Enarte 2018 e dizer que foi com muito esforço, com muita dedicação e acredito que todos os grupos que aqui estão fazem o possível e às vezes o impossível pra chegar nesse palco. E estar na final, então, é um sentimento enorme só de agradecimento a Deus e a todas as pessoas que nos proporcionam esse momento que é ímpar em nossas vidas. Como é que foi contar a história dos carreteiros que colonizaram lá e depois virou o Santo Augusto, que é a terra de vocês, a cidade de vocês? Como é que foi trazer essa emoção de cantar a própria terra na final? Pra mim é uma emoção muito grande, né, porque eu não sou de Santo Augusto, sou de Juiz, mas faz três anos que eu represento a cidade de Santo Augusto e pra mim poder participar da história desse povo de Santo Augusto, fazer parte desse grupo, pra mim é uma emoção muito grande defender essa camiseta. O pessoal se dedica muito, então acho que essa final nós mereçamos, assim como os outros grupos mereceram, nós também merecemos, porque nós trabalhamos muito pra chegar aqui. Como é que foi o apoio dessa patronagem, dessa gestão, pra que o grupo pudesse chegar aqui com o objetivo claro que era classificar e assim conseguir classificação e o orgulho, como é que tá o pessoal da entidade? A entidade é só alegria e a gente agradece principalmente a família do Pompilho, incluindo a família pais, mães, tios, a patronagem, mas principalmente o grande mérito dessa história são os dançarinos. Hoje eles trouxeram um espetáculo, o espetáculo de Santo Augusto do Pompilho Silva e da nossa querida vigésima região tradicionalista. Como é que tá o coração do professor aí, orgulhoso? Bom dia, muito feliz. Um trabalho muito árduo, né? São três anos trabalhando, né? Sempre retornando a esse palco. Essas pessoas são maravilhosas. É um trabalho todo, desde a nossa região, nossa coordenadora, a entidade em si. Eu me sinto muito lisogeado, muito feliz por poder estar aqui com eles durante esses três anos. Muito obrigado. Manda um abraço pro pessoal lá de Santo Augusto que tá assistindo vocês. Santo Augusto, vamos chegar lá, vamos chegar lá com o troféu. Já somos vitoriosos por estarem nessa final. Um abraço de todos nós, dessa família que tanto ama vocês. Parabéns pela apresentação, pessoal. Continuamos aqui com a TV Eco da Tradição na grande final da Força B.